A cada dia, a leitura de uma pequena poesia, hoje aqui em Balneário Camboriú. Inspiração Eis quem faz o pensamento em palavras se materializar, quem canta no sopro da madrugada, eis quem chega sem avisar e mesmo assim faz o coração trair e sentir aquilo que não se quer demonstrar, que é a alegria de ver chegar. Até a próxima poesia. Até amanhã.